Eu vim, eu vim Eu não tô pensando nem em parar Eu tô no ouvido aí, eu tenho que usar de refoguer Mas eu não sei Aí eu vou me lembrar Eu vou me lembrar O soldado já tem o refoguer Mas eu já falo mesmo Hoje, hoje Hoje, hoje, hoje Mas o caminhão não é Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, hoje Hoje, hoje, hoje O posto agora cedo que chegou Armado é o caminhão Eu não vou acordar Fala aí, William Vamos pedalar, William Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A gente arruma uma saída pra sair É verdade, se quiser assim, ó, eu quero ir pra lá, dá pra ir? A saída mais fácil, saída mais difícil Tem que fazer ponta, tem que fazer... É que ali, depois que você chega na porteira ali, tem duas porteiras Tem a do cantinho e tem a do cantinho que eu tô fazendo do ônibus Você sobe pro eucalipto ali, mas não tem esquina É, sai lá e não tem esquina É, mas é uma pirambeira da peste Descói 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 A gente desceu uma vez ali, esqueci da seca e quase que já tem É, é o contrário Descói 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.